Bem-vindo, esse é o Histórias Daqui. Há quem diga que participava da quadrilha do traficante Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá, também um traficante antigo da facção e do tempo do traficante Arleias Evedo de Araújo, o Savoy, e também em conjunto com o traficante revoltado, morto. Atuavam antigamente no Morro da Pedreira e do Muquiço, na zona norte do Rio de Janeiro. Betinho foi capturado em outubro de 2004 por agentes da Polinter, quando estava transitando de uma favela para outra em conjunto com o Arafá, que na época era um bandido caçado pela polícia, pois tinha jogado uma granada em uma viatura, que ocasionou na perda de alguns dedos da mão. E segundo investigações da polícia na época, tanto Betinho, como o Arafá, foram acusados de serem braço direito do Savoy, que tinha sido morto um ano antes. Fora da mídia e pouco procurado pelas autoridades, em 2010 o Betinho se evadiu da casa do albergado Coronel PM Francisco Spaguali Seaps e nunca mais foi encontrado. Se escondeu por um tempo no Morro da Pedreira, mas não assumiu a liderança da comunidade na época, pois aceitou a liderança do Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, que era considerado um líder novo na região, pois também tinha evadido da prisão um ano antes, onde sua área de atuação era na Ilha do Governador e no Complexo da Maré. Até então, investigações levavam que o Betinho seria o segundo homem do Morro da Lagartixa no Fina Feliz, Pavuna, também no Complexo da Pedreira. Na ocasião, o frente do Morro da Lagartixa era o traficante Emerson Brasil da Silva, o raro, que atualmente permanece liderando o trafico no LG. Após a morte do segundo homem da hierarquia do Morro da Pedreira, o traficante conhecido como Revoltado, que foi morto em confronto contra traficantes rivais em São João de Meritim em janeiro de 2014. O Betinho assumiu o posto de segundo homem também no Morro da Pedreira em Costa Barros, dividindo a liderança até então com o traficante Playboy. Assim como os traficantes Zezito, Primavera, e Playboy, Pedreira, o Betinho também teve o azar ou sorte, pois foi capturado por policiais. Para a sorte dele os policiais eram corruptos e para o azar, os policiais comeram muito dinheiro para liberá-lo. Como a facção Ada perde dinheiro pagando o resgate Zem? Com novos planos de expansão da facção Ada, que está sendo liderado pessoalmente pelo Playboy, o Betinho assumiu a liderança do Morro da Pedreira, auxiliando os comparsas nas guerras no Morro da Proença Rosa em Mundial e também no Jorge Turco em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo investigações da polícia, a famosa foto dos traficantes doada na piscina olímpica de Honório Gurgel, o Betinho também estaria envolvido nela. Essa foto foi liberada assim que os traficantes da Pedreira conseguiram expulsar o comando vermelho da Proença Rosa em Mundial. Betinho tem o estilo de traficar bem no anonimato e deixa poucos vestígios na mancha criminal do Rio de Janeiro. Haja visto que hoje, tudo o que acontece entre a Pedreira e a Proença Rosa, acaba caindo na conta do traficante Playboy, por ter ganho a fama na mídia, por conta de vídeos e áudios que foram divulgados nas redes sociais. Para a mídia convencional, o principal homem a ser caçado no complexo da Pedreira é o traficante Playboy, mas a polícia reconhece a importância de cada um dos traficantes citados no texto, inclusive do Betinho. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.